A CIDADE NO BRASIL Bom dia rapaziada aí do canal Pescador de Arroio, seja bem-vindo pessoal a mais um vídeo pessoal E esse vídeo é o vídeo do torneio que nós estamos participando do torneio do nosso amigo Fernando lá do Albatross Pesca e Cia Estamos saindo aqui de São João Batista, aqui às 6 horas da manhã, estamos pegando esse trato Vamos partir lá para o Pesca e Parque do Tironi lá na Penha Vamos estar em busca de um troféu lá, se Deus quiser, o torneio é só de traíram, pessoal, pesca esportiva Então acompanha o vídeo que eu vou estar gravando bastante conteúdo para vocês aí Vai ter uma pescaria de 60 participantes aí, né, na pescaria E vamos estar em traíram, beleza? Mesmo que estamos meio frio ainda, as temperaturas estão 8, 8 graus por aí de nós Mas dá para avisar para dar um sol, né, um solzinho bom Então bora, talha da traíra, acompanha o vídeo aí e vai ser top a resenha hoje, beleza? Um abraço, acompanha nós aí, já se inscreve no nosso canal, se não é inscrito, deixa o seu like, hein Vamos bater os 8 mil inscritos aí, se Deus quiser, nesse vídeo, hein? E tamo junto Oi, rapaziada, chegando na perna do Pedagio, já às 6h30 E vamos dar sequência da nossa viagem, vamos, seguindo Fala, rapaziada, cheguei aqui Será que tem bagre aqui, que eu achei a nossa viagem Aqui é campeão de bagre, cara Diego Diego, isso aí, rapaziada, estamos aqui no Tirônio, mais um torneio, né, vamos ver aqui É, isso aí Vamos levar uma premiação para casa, né Isso aí Beleza, firmado aqui do Bruxo, que eu vi Vamos ver se levamos um prêmio lá para a nossa região, né, beleza? Então tá mostrando aí o Pesquerdo Tirônio para vocês, hein O lugar que me parece que é bacana, né É que é bom Show de bola, tá mostrando E aí, rapaziada, as vagoas do Pesquerdo aí E aí, pescador, como é que é o nome? André Araújo André Araújo, estou gravando um videozinho para o canal do pescador de amor, hein Meu, Gustavo Gustavo, boa sorte a vocês aí Valeu, igualmente Isso aí, rapaziada, estamos entrando aqui no Tirônio, pescador está aí, como é que é o Marcel? Marcelo Vamos entrar aí, já tem um boi, vai, boi já na frente Conhecer o parque aí Então, rapaziada, estamos com a turma aqui, só esperando, né Daqui a pouquinho já vai começar 8 horas, né 7h30, acho, 7h30 7h30, 8h30 É É O lugar top, rapaziada Tem umas pousadas aí também bacanas Nossa, com vontade Olha lá, rapaziada, seguindo aqui Estão aqui para sair o Fernando aqui Bom, Edvaldo Terceiro, graças a Deus Edvaldo, esse aí um pouquinho mais além ali, né Esse a gente está fazendo pela Liga Catarinense de Peças Esportivas de Traíra, né Pela LCPT Contamos aí com 59 participantes inscritos E, cara, estamos juntos sempre aí, tá, Edvaldo Show de bola Vamos atrás do tempo Obrigado pela participação, os pescadores de arroio aí sempre estão com a gente Show de bola Boa sorte a todos os competidores, hein Isso aí Vou botar lá nesse vídeozinho no nosso canal, no YouTube lá, corre lá Escreve aí, dê um apoio para nós Show de bola Show de bola Show de bola aqui, ó Troféu aí, né Isso aí, ó É, mas depois de ele ir É Uma coliniação de caturno aí Valeu, Fernando Olha ali, o nosso amigo Chum Aí, ó Aqui não tem galho aí, né, para pescar, né Não, não, não Tem, tem bastante lá, olha lá Olha os pediocalipse lá Esse tem que tomar cuidado Eles que gostam de limpar as vagoas Só não se esquece quem pegou o segundo lugar no último torneio, tá Não, claro Tem sorte comigo, tá Que tomem gosto aí pela atividade da pesca esportiva Beleza É, algumas informações então A título de que é Manter um certo distanciamento ali de um pescador para o outro Para não haver cruzamento de linha Nenhum tipo de impasse Porque o espaço é grande Todo mundo tem de sobra ali um espaço para fazer a pescaria É Cada competidor Depois que pegar o peixe Ferrar o peixe Ele tem que tirar o peixe sozinho da água, tá Não pode ter ajuda de outro competidor Porque tem que ter a destreza de pegar E também saber manusear e tirar o peixe da água Cada um leva o peixe Até o ponto de medição Isso aí, rapaziada Estamos se preparando Está aí o Claudio ali, certinho 51 Já vamos começar, rapaziada Pessoal, liberado, tá Tudo bom Canal Pescador do Arroia Como é que é o nome do André lá do canal André Pesca Esportiva Pesca Esportiva aí, rapaziada Olha que bonito Se inscreve lá, rapaziada No canal dele aí Dá uma força para ele bater os mil inscritos Ele está quase chegando lá, né Show de bota Valeu Prazer, Pescador do Arroia Tamo junto Olha aí, rapaziada Olha aí, rapaziada Ao vivo aí para a galera Aí, ó Ah, André Top demais, hein Parabéns, Ricardo Tá louco Olha aí, ó Quinto peixinho Olha a montagemzinha aí, rapaziada Power Tube Power Tube com os articulados Com os articulados Aí, ó Top Show Ah, não acredito Tem a senha Parabéns Tá louco Show de bola, hein Olha aí Mais uma Uma do nosso amigo André aí, cara Nossa Tão aí, ó Passear aqui pela bicha Show, hein Vai estar o vídeo dele lá no canal dele Como é que é o nome do canal André, sensação para esportivo Vou deixar o link na descrição para vocês, rapaziada Dá uma força para ele lá, beleza? Filma Filma Olha aí, rapaziada Olha, você vê, cara Caído Show de bola Tem a senha, rapaziada É, mas tá valendo Já tá somando, né Olha aí, rapaziada Baita, hein Show de bola Até que enfim, né, meu amigo Rapaziada Vamos aqui com o nosso amigo aqui Deu a dica para nós aqui, ó Nosso amigo André aqui, ó Peguei as dicas dele Olha aí, ó Botei o pezinho, né Que a gente falou, né Mais pesadinho Já deu aquele Apondadinha legal aí, beleza? Vamos lá medir a bichona Olha aí, minha bonitinha Show Animo, cara, né Tá olhando a boca dela aqui, rapaziada E vamos lá para a medida E aí, tá soltando Show de bola Trairinha aí, rapaziada Vai dar uns 40, né Olha ela ali, aqui Tirar o alicate Segurar Isso aqui é para o nosso amigo Medidor, como é o nome do medidor? Nelson Nelson 40 e... 43 e meio, né 43 e meio Show de bola Posso soltar, então? Pode Oi, rapaziada Foi pra vida Mais uma, mais uma, rapaziada Olha a cor dessa Coloração dessa aí, rapaziada Show, hein Tá na mão aí, rapaziada Olha que bonita, hein Olha que coloração dela, né Top, hein Show de bola aí, rapaziada Olha a bocona da bicha aí, ó Ah, André Top Isso aí, rapaziada Chegando a turma de São João Batista Aqui, né Osmar e o... Kaleb Kaleb aí Vamos representar aí, né Vamos ver se sai alguma coisa, né Vamos tentar, né Vamos atrás do bicho Eu preferi não roubar lá, hein É, beleza Olha o rapaziada Osmar lá tirando uma trairinha Show de bola Vai pegar um aqui, ó Como é que é o nome do pescador? Janilson Janilson, aí De Brusque Era batistense, agora virou bisquente É O Churro já tá ali também, né Opa Olha 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 Geladinha Lagoinha é top aí, rapaziada Então Olha Ó, tô ao vivo aqui, rapaziada Tá filmando aí, ó Deu sorte ou não? Ó Deu sorte? Deu, deu Vai, capricha Capricha, ó Tá pulando Aí, rapaziada Nossa amiga aí Olha que que pulo bonito Nossa amiga aí Olha que que pulo bonito Capricha que vai sair Vai ficar bonita pra foto Aê, ó É dois de arroz aí Então Tô dando sorte aí, ó Show de bola aí Top, hein Valeu Aí Aí, ó Show de bola, trairinha aí Valeu Aê, rapaziada Show de bola Show de bola E aí, Show Maury Beleza Tá na pescaria aí, né É Saiu uma trairinha já, né Também peguei uma É Saiu, meu amor Olha Olha Ó, na beirada ali também, ó Tá na beirada Olha aí, seu seco E aí, Jogo Só na Só na Pauleira Saiu uma, aí Quatro Peguei Quatro Prova já Só uma trairinha Três ação Ah, difícil hoje Terminou o torneio, então Já fechou o horário Consegui tirar uma trairinha Deu quarenta e três e meio Acho Mas Vai sair muito a trair Pra ir da bonita Mas acabou Também não a trairinha Saiu, perdi três Ação boa ali Que ferrou, legal Começa aí Espera aqui Agora vamos pra Os brindes ali Pra ver quem vai ganhar A primeira aí Vamos encerrar essa primeira Parte do vídeo aí Então Depois nós vamos tempo Com a segunda parte aí Beleza Beleza